Os diamantes ocupam um lugar muito especial nos corações das pessoas. Tem tudo a ver com amor. Os diamantes são testemunhas silenciosas da história e ligam-nos à humanidade. Não é uma questão de mera beleza, é sinónimo de pureza. É uma luz divina. Quem me dera que nunca tivessem existido? Quem me dera? Existe um diamante que nos fala a todos e todos temos a oportunidade de fazer parte do sonho. Diamantes de amor e sangue. O sonho Mohamed Dabo, um mineiro de 45 anos de idade, caminha em direção aos campos de diamantes de Koidu, na Serra Lioa, na África Ocidental. A Serra Lioa está entre os dez maiores produtores de diamantes do mundo. Porém, é uma das nações mais pobres do planeta. Mohamed peneira em busca de diamantes na água turva e barrenta do leito do rio. Por este trabalho extenuante, ganha menos de um euro por dia e uma ínfima percentagem daquilo que encontra. Na maioria dos dias, semanas ou mesmo meses, não se encontra nada. Rezo para que Deus me dê um grande diamante. Para eu poder cuidar da minha família. É isso que eu rezo hoje. Um dia, Deus ouvir-me-á. Em todo o mundo, são extraídas da terra 24 toneladas de diamantes todos os anos. Uma vez extraídos, dão início a uma viagem de um ano através de uma rede vasta e secreta de compradores e vendedores que se estende pelos cinco continentes. No final da viagem, os diamantes irão adornar mulheres em todo o mundo. São anualmente vendidos 70 mil milhões de dólares em joias com diamantes. Há milhares de anos que os homens se sentem compelidos a procurar diamantes por dinheiro e poder ou simplesmente pela sua beleza sublime. Há qualquer coisa neles que nós cobiçamos, que os tornou num símbolo do nosso valor. Na medida de um amor e num mundo efêmero, um vislumbre da eternidade. Os diamantes são tão antigos como a terra que os alberga. Foram objetos de mito, dignos de deuses e da realeza. Foi somente no século XX que a The Beers Corporation começou a fazer diamantes para todos e para sempre. Ao longo de mais de 100 anos, a The Beers controlou o abastecimento e a mensagem dos diamantes. As agressivas campanhas de publicidade transformaram os diamantes de um objeto exclusivo e luxuoso em algo que todos desejam, como um símbolo de amor essencial. A J. Walter Thompson é a companhia de publicidade exclusiva da The Beers. É tudo uma questão de amor. Na verdade, não estamos a publicitar um produto. O que estamos a publicitar é uma forma de comunicação. Aquilo que ele quer dizer e ela quer ouvir. Richard Lennox é o gerente da Bolsa de Clientes. Nós vendemos emoção e uma forma de um homem expressar, da maneira mais eloquente possível, aquilo que sente em relação à pessoa que mais ama do que qualquer outra pessoa no mundo. E tentamos constantemente encontrar uma forma de tornar esse gesto em algo de novo. Temos de continuar a alimentar a chama dos diamantes. Para tornar o desnecessário numa coisa indispensável, a equipa de marketing da J. Walter Thompson cria uma nova campanha publicitária todos os anos. Este ano, o tema é o Diamante Viagem. A produção de desejo tem um custo elevado. A campanha irá custar 50 milhões de dólares. Como sempre, tudo gira à volta do amor, desta vez representado por dois dentes de leão. Na cena inicial, vê-se uma enorme rajada de vento e as sementes de dente de leão deste campo intacto são lançadas ao ar. Vamos acabar por nos focar em apenas duas sementes de dente de leão que se encontram lado a lado. Vamos seguir a viagem que irão fazer juntas, neste spot publicitário. São apanhadas numa corrente de ar ascendente. Uma das sementes começa a girar, mas a outra mantém o seu ritmo, da mesma forma que algumas pessoas giram numa relação. Há aqui muito mais do que apenas dois dentes de leão a flutuar. E um deles parece que vai ficar preso aqui no ramo. Aí somos levados a pensar, será que vai ficar para trás? Mas ele acaba por se libertar e alcançar a outra semente. E nesse momento passamos das sementes para estas pessoas. A viagem é, na verdade, uma ideia muito simples. É o caminho que percorremos juntos. É a viagem que fazemos juntos que faz com que o nosso amor se torne mais forte. Assim que chegamos a essa simples ideia, só temos de encontrar imagens bonitas que sejam a expressão desse pensamento. Queremos ter uma peça que seja uma espécie de ícone e que transmita claramente a ideia de viagem, mas que ao mesmo tempo tenha um elemento a engraçar. Este aqui foi o que obteve a melhor reação por parte dos consumidores. Foi um teste realmente bom, é muito simples, por isso ninguém fica confuso em relação à ideia que está por trás. Vamos usar as pulseiras. Gosto muito destas porque mostram claramente uma ideia de jornada. E penso que as pulseiras são ótimas porque são uma oportunidade para os revendedores aumentarem o preço médio. Proporcionam uma boa oportunidade de vender bastantes diamantes. Sim, isso é bom. A grande doutora de diamantes mais famosa do mundo é, como sabem, a De Beers. É tão o que levou a De Beers a ter sucesso. A próxima geração de líderes de negócios está a ter uma aula com o antigo executivo publicitário da J. Walter Thompson, Alan Middleton, sobre a forma de comercializar um produto. Houve um escritor brilhante que escreveu, Um diamante é eterno. Foi considerado o slogan do século. E penso que é fácil de ver porquê. Um diamante dura para sempre e é assim que eu quero que a minha relação seja. É uma frase brilhante, absolutamente brilhante. As pessoas têm sempre tendência para perguntar, mas o marketing não cria necessidades? E a resposta é não. A De Beers não criou a necessidade de duas pessoas se juntarem para partilhar alguma coisa. Isso está profundamente enraizado na nossa cultura e na nossa humanidade. Mas o que fez foi direcionar as coisas para serem diamantes em vez de outras coisas. Eles sabem onde publicitaram o seu produto. Foram uma das primeiras empresas a perceber que quando alguém como a Marilyn Monroe canta os diamantes são os melhores amigos de uma mulher, que isso não é uma má ligação para os diamantes. Tudo o que tocasse o romance, a De Beers estava lá com a sua máquina de relações públicas para tentar envolver-se. Com o advento da televisão, os anúncios comerciais chegaram a milhões de pessoas. Hoje, 85% dos casamentos nos Estados Unidos são consumados com um diamante. Vendemos emoção. E desde que as mensagens que transmitimos e as histórias que contamos se mantenham fiéis aos valores humanos, penso que temos uma boa hipótese de continuar a ter sucesso. Existe um diamante no mundo para toda a gente. Grande parte dos diamantes da Serra Leo é extraída à mão. Por isso, qualquer pessoa com uma pá, um balde e uma peneira se pode tornar num mineiro. Os diamantes que encontram têm que entregá-los ao dono do terreno. É ele quem decide qual o seu valor e a quantidade com que o mineiro fica para si. Este é o meu terreno. Sou eu o dono. Se hoje se encontrasse um grande diamante, era meu. Isto é meu. Deus disse, eu sou o dono. Começamos por escavar a areia até chegarmos ao cascalho. Quando limpamos o cascalho, amontoamos-o todo no mesmo sítio e continuamos a juntá-lo. A seguir, vamos buscar a peneira e começamos a lavar o cascalho. É assim que trabalhamos. É fácil deixar escapar um diamante. São muitos corregadios. Quando estou a peneirar, eles vão para o meio da peneira, principalmente se forem grandes. Os empregos são virtualmente inexistentes na Serra Lioa. Por conseguinte, os jovens não têm outra alternativa se não pegar numa pá e ir à procura de diamantes. São o elo mais fraco de um sistema que produz milhões para os poucos que se encontram no topo e lhes concede a mais desumana das subsistências. O valor de um diamante? Não faço a mínima ideia. Até os nossos pais, que já faziam isto, nos diziam que nunca saberíamos, que tal como eles nunca o souberam. Para mim, o que interessa é que representa uma fonte de dinheiro. Obrigado, só dois? Este trabalho diário é uma escravatura. Mas que posso eu fazer? Para onde é de ir? A descoberta de diamantes no norte do Canadá em 1991 deu início a uma corrida aos diamantes por parte dos maiores caçadores do mundo. Chris Jennings foi um deles. Já explorei todo o tipo de mineral que possa imaginar, mas para mim, aquele que me dá mais prazer em procurar é o diamante. Único e belo. A sua chama, o seu brilho. É como deitar mão a uma gota de luz. Jennings não tardou a descobrir os sinais reveladores da presença de diamantes. pediu ao seu patrão que lhe emprestasse os 100 mil dólares que precisava para comprar o terreno. Mas viu ser-lhe recusado o pedido. Pouco depois, uma outra empresa mineira avançou. A mina Dainvik, que hoje vale 9 mil milhões de dólares, encontra-se no preciso local que Jennings queria adquirir. É uma das minas mais valiosas do mundo. Mas Jennings continua à procura. Foi quando eu decidi, já chega, vamos criar uma empresa e tentar fazê-lo sozinhos. É claro que foi uma grande decepção ter-me perdido, mas decidimos continuar à procura. Os diamantes são tão antigos como o tempo. Sob as grandes pressões e temperaturas, o carbono foi transformado em diamantes nas profundezas da Terra. Há milhões de anos, as erupções vulcânicas trouxeram-nos à superfície através de chaminés em forma de funil. Embora se conheçam 6 mil chaminés em todo o mundo, apenas algumas dezenas contêm diamantes suficientes para tornar rentável a extração. Encontrar os minerais que indicam a presença destas chaminés é o primeiro passo para descobrir diamantes. A probabilidade estatística de encontrar aqui um mineral quimberlítico entre os milhões de grãos é muitíssimo remota. Não nos podemos dar à luz de perder um indicador de uma fonte de diamantes. Trata-se de algo que requer dedicação e perseverança. Recolhemos milhares e milhares de amostras no terreno e por cada saco de 20, 25 quilos que apanhamos gastamos mil dólares. Não podemos perder um grãozinho que seja. Um grão perdido entre 100 milhões pode levar-nos a perder uma mina. Andamos sempre no fio da navalha. Já estivemos muito perto de ficar sem dinheiro por três vezes. É duro. Gennings tem viajado por todo o globo nos últimos 40 anos à procura dos seus diamantes. Tem agora 72 anos de idade e o tempo está a esgotar-se. Eu quero fazer uma descoberta, é claro que sim. A satisfação que se obtém quando se descobre algo é enorme. Eu não me quero ir embora, assentar e jogar golvo na Flórida o resto da minha vida. Seria terrivelmente bobo. Terrivelmente burro. É onde o caipa está, na baixo do rádio. Está bem na isla aqui. Em apenas uma década, o Canadá tornou-se no quarto maior produtor de diamantes do mundo. Yellow Knife, a capital dos territórios do Noroeste, transformou-se numa cidade em franco crescimento. As pessoas que vivem na terra onde se encontram os diamantes raramente lucram com eles. Mas no Canadá, as empresas multinacionais de exploração mineira viram-se obrigadas a negociar acordos históricos com os povos autóctones para poderem extrair os diamantes da terra. Os acordos que estabeleceram garantiram empregos aos grupos nativos, para além de compensações financeiras. O chefe, Floyd Sangris, do povo Yellow Knives Dean, foi um dos negociadores. As empresas de extração de diamantes vieram bater à nossa porta. Queriam acesso, queriam chegar aos recursos. E nós, de certa forma, apoiámos a chegada da indústria mineira porque eles criavam empregos. Eu trabalho para tornar a minha vida mais confortável e mais fácil do que antes. Ao comprarmos um veículo, ao conseguirmos um empréstimo para comprar casa, o futuro torna-se mais risolho. Pela primeira vez desde que assinou o acordo entre o seu povo e a empresa mineira, o chefe Sangris viaja com um grupo de anciães, Dan, para visitarem a mina de Dan. Daivig, situada nas suas terras. Demos-lhes permissão para avançarem com o projeto, desde que nos proporcionassem o máximo de benefícios. Por isso, vou até lá. Vou ver como estão as coisas. Durante as curtas semanas de inverno em que o gelo dos lagos é suficientemente espesso, passam por esta estrada de gelo milhares de camiões com mantimentos. É a linha de abastecimento da mina de diamantes. Quando eles construíram esta estrada de inverno, seguiram o antigo trilho dos cães e abriram caminho. Segue os trilhos tradicionais do Yellow Knife Dean. Trilhos que têm milhares de anos. O nosso povo usava-os para caçar, viajar e fazer trocas comerciais. Hoje as coisas são diferentes. Vivemos num mundo a grande velocidade. Está a verificar-se uma alteração do modo de vida. A mina de diamantes situa-se no meu território. Por isso, espero ser bem recebido. Eles não são donos da terra. Não estamos em África. Estamos no norte do Canadá. Este é o meu terreno. Tenho aqui algum milho semeado. Vejam. Queimaram tudo. O colchão ficava aqui. Este é o colchão. Esta foi a primeira casa que queimaram na cidade. A primeira. Incendiaram-na durante o primeiro ataque. Em 1991, a Serra Lioa mergulhou numa sangrenta guerra civil, que durou 11 anos. Começou como uma revolta contra um governo corrupto, mas rapidamente se transformou numa guerra, para ver quem controlava o mais importante recurso do país. Os diamantes. Armas e mercenários de ambos os lados eram pagos em diamantes. Os rebeldes tinham as suas minas e o governo também. O mundo viria a conhecê-los como diamantes de sangue. Foram apanhadas milhões de vítimas inocentes no fogo cruzado. Dezenas de milhares foram assassinadas. Ouviram os seus membros serem decepados. A guerra terminou, mas a memória perdura. Ainda hoje se contam histórias como forma de homenagear os mortos. E mitigar a dor dos vivos. O primeiro ataque deles foi aqui, em Kono. Estávamos a dormir aqui e começámos a ouvir. As pessoas corriam de um lado para o outro e disseram-nos que eles vinham lá e que estavam a matar pessoas. Disseram que não estavam a deixar ninguém vivo, que matavam todos aqueles que viam. Apenharam um dos meus tios junto ao rio. Queriam matá-lo ali mesmo. Atiraram-no para dentro do caminhão e mataram-no à beira da estrada. Quando íamos para apanhar o cadáver, para o enterrar, o caminhão deu meia volta e voltou para trás. Voltaram. E nós fugimos cada um para o seu lado. Então disseram-nos, não vos vamos fazer mal nenhum, mas se enterrarem este corpo, vamos à cidade. Matamos toda a gente e queimamos todas as casas. E então fugimos. Toda a minha família, o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, filhos, todos. Perseguiram-nos em carros. Entrávamos em pânico de cada vez que ouvíamos um carro ou uma simples buzina. São eles. Todos corriam para o mato. Só Deus nos podia salvar deles. Os diamantes que alimentaram a longa guerra civil na Serra Lioa ainda se encontram aqui. poderão vir a financiar outra guerra ou transformar-se na maior esperança do país. Olá. Que bela vista. Vegas não é como África. Isso posso-vos eu dizer. Vamos sair daqui. Vamos lá a isto. O negócio dos diamantes tem estado envolto em secretismo desde o início. Pelo menos até Martin Rappaport ter entrado em cena. Ele publicou uma lista de preços para os diamantes que entram no mercado. Desta forma e pela primeira vez, os compradores passaram a saber qual era o preço justo. Durante algum tempo o negócio pareceu desmoronar-se. Muitos lucravam com o ambiente de secretismo. Rappaport viu a sua vida ameaçada e durante dois anos viu-se obrigado a usar um coleta à prova de bala. A sua mais recente missão é assegurar que os mineiros de diamantes da Serra Lioa, como Mohamed, recebem pagamentos justos. O problema que a indústria dos diamantes enfrenta neste momento é o seguinte. São extraídos diamantes no valor de um ou dois mil milhões de dólares da Serra Lioa, porque razão não existem poços, não existe água e não existem escolas. Exploram-se os recursos naturais e não se dá nada em troca. Se não zelarmos por este milhão de mineiros que existe em África, então não passamos de uns miseráveis. Uma vez por ano o Mundo dos Diamantes reúne-se em Las Vegas para uma das maiores feiras de joalharia do planeta. Rappaport está presente para convencer a elite de negócio dos diamantes sobre o porquê de eles deverem apoiar a sua missão. Bem-vindo a todos. A ética é fazer aquilo que está correto. Será que estamos apenas interessados em vender mais diamantes aqui nesta sala? Ou será que o problema é do milhão de pessoas em África? Angola, Congo, Serra Lioa, países que vivem em condições desastrasas. E os diamantes têm contribuído bastante para esse estado de coisas. Hoje em dia, os habitantes da Serra Lioa são os mais pobres do mundo e nós estamos a usar os seus diamantes e o seu sofrimento. São a nação mais pobre do mundo, segundo as Nações Unidas. Será que o nosso sonho é o pesadelo deles? Será que o nosso símbolo de amor é para eles um símbolo de exploração? Será que é disso que se trata? E será que nos importamos com isso? Faço-vos esta pergunta aqui e agora. E as pessoas? Nós somos pessoas de negócios, certo? Eu tenho uma ideia. É apenas uma ideia. Poderá haver outras ideias mulheres. Preparem-se para isto. Esboalharia de comércio justo como uma categoria de produto. Pensem nisso. Oferecem um anel a uma mulher e dizem... Este anel ajudou a melhorar as vidas das pessoas. E vocês querem dizer-me que não conseguem vender isso? Podem vender balúrdios. Não vendemos utilitários. Não vendemos sapatilhas para andar por aí. Vendemos a ideia que está por detrás do produto. E esta ideia é lindíssima. O efeito da rede dos diamantes em África é transferir dinheiro das pessoas mais ricas do mundo para as mais pobres. O problema é que a distribuição, a tubagem, está danificada. Está a agotejar. O dinheiro não está a chegar às pessoas que mais precisam. E aquilo que vamos fazer é arranjar forma de remendar o cano. Eu estou em pé de desigualdade. As probabilidades de sucesso são ínfimas. Mas vou conseguir com a ajuda de Deus. Acredito que vou ser capaz de cumprir esta missão. Sou perito em escolher missões impossíveis. Mas tenho uma ideia. Tenho um sonho. À entrada, a equipa de publicidade da J. Walter Thompson está a lançar o seu sonho. O amor não é um trajeto linear. Tem altos e baixos. Curvas e contracurvas. Passa pelos seus momentos difíceis e tribulações. Vamos contar-vos a história de duas sementes de dente de leão. Sim, foi isso mesmo que ouviram. Duas sementes de dente de leão. O que você está fazendo o resto da sua vida? O norte, o centro e oeste e oeste da sua vida? Eu só tenho um pedido de sua vida. Temos a sorte de fazer parte de um negócio do amor e da emoção. Mas isso só não chega. É necessário um plano para criar nos consumidores a necessidade e o desejo de comprarem algo que ninguém precisa realmente. A verdade é que os diamantes são uma necessidade na vida das pessoas e fomos nós, todos juntos, que tornámos isso possível. O general Carter Clark é um homem do West Point. É também o dono e o fundador da Jamesys Corporation. O general quer entrar no negócio do amor. Mas fala-o de forma muito diferente. Ele produz diamantes, aquilo que leva milhões de anos para a natureza fazer, o general faz em apenas quatro dias. Estamos a levar às pessoas um dos materiais mais maravilhosos do mundo, um diamante. Acontece que estes diamantes são feitos pelo homem. A De Beers sempre disse, um diamante é eterno. Um diamante pode ser eterno, mas... uma mina de diamantes não. e as minas não estão a durar nem a ser descobertas a um ritmo suficientemente rápido para suprir a procura. A oportunidade é extraordinária e nós devemos preencher esse vazio. Assim que livramos a máquina, a pressão aumenta. Adicionamos eletricidade e água para replicar o processo natural, como se este diamante estivesse a ser forjado a centenas de quilómetros de profundidade. Basicamente, temos aqui uma mini versão da Terra. Este é o aspecto com que ele fica ao fim de quatro dias. Cada uma das nossas pedras cresce individualmente na câmara de crescimento que temos. Não fazemos a mínima ideia do tamanho com que sairão, nem a forma, nem a cor. Mas gostamos disso, porque torna-as distintas. Faz com que o diamante tenha uma personalidade própria. Vai ser oferecida uma mulher com sorte. Podia estar aqui a falar de joalharia eternamente. É a minha paixão. É um assunto tão romântico, é amor, é excitante. É tudo aquilo que torna o espírito feliz. Mas senti-la quando se entra em algum lado. Tenho aqui um diamante amarelo. É um diamante natural. Nós damos-lhe o nome de Agi, antes de gemeses. Penso que já existia, mesmo antes do general ter pensado em criar as gemeses. Olá, Claudette, como está? Claudette Krieger é uma avaliadora de diamantes na Gemesis. É incrível. Ele é um autêntico visionário. Na verdade, está a mudar o mundo dos diamantes. E isto é só o início. Um dia, o meu sonho é ver joias como estas, esplendorosas e espetaculares, a serem feitas com os nossos diamantes. Vamos pavimentar o mundo com diamantes. Esse é o meu sonho, sem dúvidas. Eu construo estas máquinas mágicas de diamantes. É o nome que a minha filha lhes dá. O nosso objetivo é ter neste local 220 máquinas no final deste ano. E se o general diz que vamos ter 220 máquinas, é porque vamos ter 220 máquinas até ao final deste ano. A disciplina é a chave de qualquer negócio. É a chave para qualquer operação. É a chave para quase tudo aquilo que fazemos. E não há dúvida que o West Point e a carreira militar nos ensinam a ter disciplina, nos ensinam a sermos capazes de seguir ordens, assim como transmiti-las corretamente. E isso tem-me ajudado imenso neste meu empreendimento. Eu acredito sinceramente neste produto. Vamos dominar o mercado. Podem apostar. Esqueçam a De Beers. Eles vão passar a trabalhar para nós. A De Beers Corporation está preocupada com os diamantes do general. No seu quartel general, em Londres, a empresa criou aquilo a que chama Programa de Confiança do Consumidor para garantir que as pessoas percebem que os diamantes de Gémasis não são diamantes verdadeiros. Podemos ver, por exemplo, ao olharmos para este, que existem pequenas manchas negras. São pequenas impressões digitais que tornam este diamante absolutamente único. Tem neste preciso momento um milhão de dólares na sua mão. Não há dúvida que tem uma certa mística. É uma coisa que me faz ficar com pele de galinha só de pensar que tenho um milhão de dólares na mão. E, para ser honesto, se eu vos dissesse, bem, na verdade, esse saiu de uma fábrica há dois dias, não sei bem qual o seu valor exato, não teria o mesmo efeito. Mas se tem o mesmo aspecto, trata-se de carbono cristalizado, independentemente de serem diamantes ou sintéticos. Acha que o consumidor se importará com isso? Ninguém quer comprar um diamante e descobrir que, afinal de contas, é um bocado de vidro ou algo sintético. As pessoas querem saber que estão a comprar um verdadeiro diamante, porque são as coisas verdadeiras que transmitem emoções verdadeiras. E penso que a questão que se coloca é se amanhã alguém viesse ter convosco, o vosso namorado, por exemplo, e ele vos dissesse, Aqui tens, querida. Quero casar-me contigo, não te importas que te dê uma pedra sintética, um pedaço de milunito, ou uma destas coisas? Eu mandava esse homem passear, porque eu acho que vale mais do que um bocado de vidro. Mas o que é que isso tem a ver com o que ele sente realmente? Porque se ele realmente me amasse, comprava-me um verdadeiro e não uma coisa falsa. Gostava de vos mostrar como funciona o nosso aparelho de triagem. Assim, uma pessoa não souber distinguir entre um diamante da De Beers e um da fábrica do general, pode analisá-lo com o Diamond Shure, cortesia da De Beers. É muito simples testar e ver se tem realmente um verdadeiro. Nem vou olhar. Não sei quem está mais nervoso. Vou colocá-lo no aparelho e pressionar esta tecla. O instrumento vai analisar a porcentagem de material sintético e irá dar-nos o resultado dentro de alguns segundos. e está aprovado. Assim já pode ficar tranquila. Pois tem aí um diamante verdadeiro e o seu casamento está seguro. Graças a Deus. A De Beers não irá controlar a produção de diamantes na América. Estão preocupados com a concorrência. Ponto final. Toda esta conversa de oh, o consumidor irá a ser enganado. Não passa de conversa fiada. Tenho absoluta confiança nos consumidores. Eles adoram a pedra e irão usá-la. Esta é a única mina de diamantes nos Estados Unidos. Uma mina virtual. Acontece que a nossa mina está acima da superfície em vez de estar por baixo. É uma grande oportunidade. Que outra coisa é que uma pessoa gostaria de fazer sem ser um diamante? Vamos ter sucesso. Esta mina real teve um custo superior a mil milhões de dólares e dez anos de desenvolvimento. Quando ficar sem diamantes daqui a 15 anos a mina Daivig será encerrada e vendida para sucata. Não obstante, por essa altura a empresa que a gere terá obtido lucros na ordem dos 4 mil milhões de dólares. Depois de uma viagem de dois dias pela estrada de gelo o chefe Floyd Sangres e os anciões Dan chegam ao local da mina. Aqui é a empresa que dita as regras. Agora serão as seguranças a levar-nos. Vamos precisar de ficar com todas as armas por agora. Vão ter de colocá-las no outro lado. Estão a pedir-me para entregar as minhas munições e a minha espingarda. E estas empresas nem sequer são o governo. Não têm leis nem legislação. Estão a violar os meus direitos constitucionais ao obrigarem-me a entregar a minha espingarda. Mas por agora vamos seguir as regras deles. Apesar de não gostar nada disto. vou apanhar um belo caribu no caminho de volta. Olá, vai entrar? Vai ter de passar as suas malas por ali para podermos analisá-las ao raio-x. O meu boné As minhas luvas O meu casaco O casaco de chefe tem aqui bastantes políticas e regulamentações. É o negócio é o que é. Temos de nos sujeitar. É a única forma de entrarmos. Não me sinto à vontade com parte da segurança. Pode sentar-se aqui e olhar para a câmera. Dê-nos um sorriso. Isso não é um sorriso. Obrigado. Tudo isto está construído sobre os meus terrenos. É um mundo estranho. Um mundo diferente. Ainda não pode ir a lado nenhum até chegar à segurança. Ele já vem a caminho. Não se desculpe. Não se desculpe. E, como isso é um minuto, é muito importante que os meus visitantes não se desculpe o que eles podem ver na terra ou em prolifera. Não se desculpe. Não sei onde é que os nossos jovens estariam hoje se a indústria não tivesse vindo para a Norte. Há 25 anos, grande parte do meu povo vivia de subsídios sociais. Estamos a caminho do dique, que foi construído no lago. Quando a mina fechar, vamos deixar que os buracos se enchem de água para que os peixes possam regressar. Criámos todo este habitat para que os peixes possam depositar os seus ovos. Foram precisos milhões de anos para criar esta paisagem. Está a dizer-me que nos garantem que este ambiente irá regressar ao que era antes e que os peixes vão voltar a desovar? Sim. Os peixes vão voltar e desovar e... Vai ser então a segunda vinda. Caramba! O meu pai deixou-me a responsabilidade de proteger a terra o mais possível. E é isso que tenho tentado fazer. Mas é um mundo muito difícil. É muito difícil mudar as coisas. Eu próprio encontro-me entre os velhos e os novos costumes. Tento manter um equilíbrio. Mas é complicado. Muito complicado porque... Se uma pessoa for demasiado forte, perdemos. Deixamos de ser aquilo que éramos. Vou ter, provavelmente, de pedir perdão ao Criador por toda esta destruição. Tudo isto por causa de uma coisa tão pequena chamada diamante. Inacreditável. Para Martin Rappaport realizar o seu sonho de ordenados justos para os mineiros diamantes da Serra Lioa, terá de obter o apoio das pessoas mais importantes do país. Hoje, irá receber a visita do chefe de uma das regiões diamantes do país, Mohamed Benia Quinto. O meu principal objetivo é tentar encontrar uma forma de criar um comércio justo de diamantes. Mas é complicado. Eu quero fazer com que o comércio justo de diamantes funcione. E se eu me puser a ouvir todas as tretas das organizações não-governamentais, nunca iremos a lado nenhum. Se eu reunir um consenso onde se diga, muito bem, nós concordamos, isto vai passar a ser um comércio justo de diamantes, nós concordamos com estes parâmetros. Porque se eu investir na Serra Lioa e não vir quaisquer benefícios, se vir apenas uma cambada de gente com paz nas mãos, vou ficar muito zangado. Mas se eu vir diamantes e não estiver a investir dinheiro na Serra Lioa para cavar um monte de terra, mas sim a comprar diamantes específicos, passamos a ter melhores hipóteses de causar impacto. Agora vou-me calar um bocado e deixá-lo falar. Como existe um nível tão grande de pobreza, quando falo com a maior parte das pessoas, elas só pensam no dia a dia. Não veem as coisas a longo prazo. Precisam de um saco de arroz e fazem tudo o que for preciso para poderem comprar esse saco de arroz e é isso. Por isso, a minha pergunta é como é que colocamos todas estas pessoas em acordo entre si? Já pensei nisso. Aquilo que precisamos de fazer é pensar em usar não o poder político, não o poder das organizações não-governamentais, mas sim o poder económico e de compra. Por exemplo, eu chego e digo que não quero comprar diamantes a pessoas que exploram os mineiros. Então imponho uma condição. Só me dirijo ao negociante se eu souber que ele não está a explorar os seus homens. Pegamos-lhes um salário justo e creio que isso irá trazer enormes benefícios. E não é só isso. Penso que iremos atrair as pessoas como um imã. Estaremos a criar um mercado. A Serra Lioa, em África, é o local mais difícil do mundo. Deus colocou aqueles diamantes na Serra Lioa por alguma razão. Talvez o propósito fosse desafiar-nos. Quando estive lá durante a guerra e visitei o campo de amputados, vi uma criança chamada Maria que tinha um indivíduo ao lado dela e que me dizia veja o que eles nos fizeram. Conte-lhes. Conte ao mundo o que eles nos fizeram. E eu senti-me como se... como se ninguém soubesse. Como se ninguém se interessasse. Era inacreditável. E eu disse-lhes. Se eu puder fazer alguma coisa que faça a diferença, é isso que eu devo fazer. Se eu tivesse educação, estaria a trabalhar num gabinete e garantiria o meu salário durante um ano. Mas como Deus assim decidiu, é este o meu destino. Tenho filhos. Três raparigas e quatro rapazes. Não tenho educação, mas quero que os meus filhos possam ir à escola. Não permitirei que façam o mesmo que eu. Posso não ser instruído, mas sei quais são os benefícios que a educação traz a uma pessoa. Olhem para mim. Limite-me a sobreviver. Mesmo esta casa que aqui está pode cair a qualquer momento. E os meus filhos vivem aqui. O que é que eu faço? Reconstruo a nossa casa? Pago as despesas da escola? Ou alimento os meus filhos? É isso que eu penso constantemente. Não tenho sossego. Rezo para encontrar um grande diamante, para poder tomar conta da minha família. aí construirei a minha fundação. Então, serei rico e voltarei a ser alguém novamente. Porque enquanto houver vida, as oportunidades poderão surgir. E é isso que eu procuro. a defenar. No próximo episódio, viajaremos com Martin Rappaport até à Serra Lioa para ver se seu sonho irá resistir à realidade no terreno. Iremos entrar no mundo dos diamantes de alta qualidade, em Nova Iorque, onde abundam peças no valor de milhões de dólares. Visitaremos a África do Sul, o berço da história do diamante dos dias modernos, e onde vive o povo Nama, que luta para recuperar as terras de diamantes que lhes foram roubadas. Versão portuguesa via satélite. E onde vive o povo Nama, que luta para recuperar as terras de diamantes que o povo Nama, que luta para recuperar as terras de diamantes que o povo Nama, 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 que o povo Nama Amém.